Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Olha o que saiu do Vaticano. Papa Francisco falou sem medo para o Brasil e tantos outros países de uma forma nunca antes dita. Será que estamos preparados para enfrentar essa realidade espiritual que o Papa está nos revelando? O que será que está por trás dessas palavras tão fortes? Muitos não imaginam o que está acontecendo. E hoje vamos mergulhar profundamente no alerta que ecoa direto do coração da igreja. Antes de entrar no que o Papa Francisco revelou, quero convidar você a fazer uma breve oração. Esta oração nos ajudará a preparar nosso espírito e abrir nosso coração para o que vamos ouvir. Porque o que será dito aqui não é apenas para ser ouvido, mas para ser vivido e refletido profundamente. Senhor Jesus, dá-nos a sabedoria e o discernimento para compreender a Tua Palavra. Que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração, para que possamos discernir o bem do mal e nos afastar de tudo que nos afasta de Ti. Que possamos ser fortes em meio às tentações e nunca cair nas ciladas do inimigo. Maria Santíssima, Mãe da Igreja, intercede por nós e nos guie no caminho da santidade. Amém. Na audiência geral de quarta-feira, 25 de setembro, o Papa Francisco trouxe um pedido urgente para todos nós. Uma mensagem clara, direta e poderosa. O Santo Padre está nos alertando contra o mal que muitos ignoram, mas que está presente mais do que nunca. Ele começou sua catequese lembrando que não devemos dialogar com o diabo, enfatizando como o Espírito Santo é nosso aliado na luta contra o mal. É importante entender que quando Jesus foi levado para o deserto, não foi por Satanás, mas por Deus. Essa é uma lição fundamental para nós. Não estamos sozinhos nessa batalha. Deus nos guia e nos fortalece. E aqui vem uma advertência séria. Se você é supersticioso, você inconscientemente está dialogando com o diabo. Sim, o Papa foi claro ao dizer que a superstição abre portas para o mal. E isso nos leva a pensar. Quantos de nós não subestimam o poder dessas práticas? O diabo é astuto. Ele quer que pensemos que ele não existe. E aí está o seu maior truque. O Santo Padre também chamou a atenção para o fato de que, em nossa era tecnológica e secularizada, vemos um aumento de práticas ocultas, de magos, ocultismo, espiritismo, astrólogos e vendedores de amuletos. São portas que abrimos sem perceber, permitindo que o inimigo entre em nossas vidas. E se você acha que isso é exagero, o próprio Papa nos lembra. A prova mais forte da existência de Satanás está nos santos. Eles, em suas vidas, testemunharam essa luta direta contra o mal. Isso não é um mito, mas uma realidade espiritual que precisamos reconhecer. Agora vamos falar de algo ainda mais sério. A pornografia é uma língua demoníaca. O Papa Francisco foi firme ao denunciar, o que muitos consideram inofensivo. A pornografia é uma das formas mais brutas de escravidão espiritual. Ela oferece ao diabo uma oportunidade. E milhões de pessoas, todos os dias, caem nessa armadilha, sem perceber o estrago que ela causa em suas almas. Qualquer telefone tem acesso a essa brutalidade feia, essa linguagem do diabo, disse o Papa. E aqui surge uma pergunta importante. O que podemos fazer? O Santo Padre nos ensina que a batalha contra o espírito do mal é ganha como Jesus a ganhou no deserto, com a palavra de Deus. Ele nunca dialogou com o diabo, e nós também não devemos. Quando somos tentados, o que devemos fazer? Pare, levante seu coração ao Senhor e reze a Nossa Senhora. Além disso, o Papa nos alerta. Com o diabo, há distância. Não se aproxime e não dialogue, porque ele é perigoso. Ele nos tenta de várias formas, seja pelos dez mandamentos ou por meio de nossas fraquezas. E quando sentimos a tentação, a solução é clara. Distância. Apesar de todos esses desafios, o Papa Francisco nos lembra que não devemos desanimar. Com a graça de Deus, somos mais inteligentes que o diabo. Ele pode tentar nos enganar, mas Cristo já venceu. A confiança no Espírito Santo nos dá a força para lutar e vencer. Falando sobre essa inteligência que Deus nos concede, precisamos nos lembrar de algo muito importante. Não podemos enfrentar o inimigo sozinhos. O Papa Francisco enfatizou que Cristo derrotou o diabo, e é por meio da palavra de Deus que obtemos vitória. Isso nos leva a uma reflexão sobre como estamos alimentando nossa alma. Estamos buscando a palavra de Deus diariamente? Estamos rezando e nos afastando das tentações que nos cercam? Nossa Senhora, em diversas aparições ao longo da história, também nos alertou sobre os perigos que o mundo moderno enfrentaria, incluindo o pecado da pornografia e a armadilha da superstição. Em Fátima, por exemplo, durante as aparições aos três pastorinhos em 1917, Nossa Senhora falou claramente sobre a importância da pureza e o perigo dos pecados da carne. Ela alertou que muitas almas vão para o inferno por causa dos pecados da carne. Embora não tenha citado diretamente a pornografia, um fenômeno que se tornaria mais difundido no século seguinte, sua advertência se aplica claramente a qualquer forma de impureza, especialmente essa que degrada a dignidade humana e é uma ferramenta poderosa do diabo nos dias de hoje. Além disso, em aparições como a de Nossa Senhora de La Salette, em 1846, ela também alertou sobre a decadência moral e espiritual que atingiria a humanidade, incluindo a disseminação de práticas supersticiosas e ocultistas. Nessas aparições, Nossa Senhora destacou que a fé verdadeira seria substituída por crenças falsas e muitas pessoas seriam levadas ao erro por falsas doutrinas e superstições, afastando-se da verdadeira devoção a Deus. Em Medjugorje, mais recentemente, Nossa Senhora continua a fazer alertas semelhantes. Ela frequentemente chama os fiéis à pureza e à conversão, pedindo que as famílias protejam seus filhos das influências malignas, como a pornografia, e que abandonem qualquer forma de superstição ou prática ocultista. Ela sempre enfatiza a importância de rezar o Rosário como uma arma poderosa contra essas tentações e para proteger nossas almas do engano do diabo. Diante desses avisos de Nossa Senhora, devemos ter ainda mais atenção e vigilância. A Mãe de Deus, ao longo dos séculos, vem nos instruindo sobre como lutar contra as armadilhas espirituais que nos cercam, e seus alertas continuam tão urgentes hoje como sempre foram. Portanto, junto com o Papa Francisco, Nossa Senhora também nos alerta para o perigo que a pornografia e a superstição representam em nossas vidas. Ela nos convida a sermos puros, a abandonarmos as práticas que nos afastam de Deus e a confiarmos plenamente na misericórdia divina. Vamos atender aos chamados da Nossa Mãe e intensificar nossas orações, especialmente o Santo Rosário, que é a maior proteção que temos contra as ciladas do maligno. Que possamos lembrar sempre que, com a intercessão de Nossa Senhora e com a graça de Deus, somos mais fortes do que qualquer tentação. Hoje, o Papa Francisco nos fez um chamado claro e urgente. Ele nos pediu que sejamos vigilantes, que nos afastemos do mal e que enfrentemos as tentações com a força da palavra de Deus. Isso não é algo que podemos deixar para depois. Não é algo que podemos ignorar. A partir de agora, reflita sobre a sua vida, onde você tem permitido que o mal se aproxime. Como você pode fortalecer sua fé e manter distância das tentações, lembre-se de que o diabo não dialoga. E nós também não devemos dialogar com ele. Que possamos seguir o exemplo de Cristo no deserto, respondendo às tentações com a palavra de Deus, sem dar espaço para o inimigo. E, acima de tudo, confiando com a graça de Deus, seremos sempre mais fortes, mais sábios e mais inteligentes que o mal. Que Deus te abençoe e não se esqueça de compartilhar essa mensagem, porque muitos precisam ouvir esse alerta do Papa Francisco e de Nossa Senhora. Vamos, juntos, com a graça de Deus, vencer todas as batalhas espirituais. Não esqueça de escrever nos comentários de onde está nos assistindo, de qual parte do Brasil ou outro país. E não deixe de colocar seus pedidos de oração, que colocaremos todos na oração da madrugada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus